O Respeitado Paredão, Maurique Fortaleza Já estou de governado, então fica ligeiro, a Maurique tá tocando O Pioneiro Tô sem freio, 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 tô sem freio O Pioneiro Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Paredão, Maurique Fortaleza Hoje eu tô doidão, eu vou dar uma jabada e me puxar pra moção Hoje eu tô doidão, hoje eu tô doidão, eu vou dar uma jabada e me puxar pra moção Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, beleza, eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, 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 eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Beleza, 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 eu vou dar uma jabada na Maurique Fortaleza Vou encontrar com a minha ex e não quero nem saber Que bugadão do grau, hoje nós tá no pico Combo que os mano cada encurde na Mauri Eu vou dar o papo reto, isso eu não nego Bandido, eu quero o Sassá Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Baredão Bandido, eu quero o Sassá Baredão, Mauri, que fortaleza Eu quero o bandido Baredão, Mauri, que fortaleza Cara de bandidão, com braço fechado na cintura Ou então, ela me falou que gosta de bandido Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Quando o teu parecia, ela vem de paredão Respeitado Baredão, Mauri, que fortaleza Se for tu abre a boca, papão Toma leite Se for tu abre a boca, se pode Levaram, 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 levaram Faram a moleca do irmão Só quero as do Joby Vuca 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 Júnior Ciborgue Paredão Maurique Fortaleza Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme e pede e pede Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E puí no talo, sem querer gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E puí no talo, ô Uniróquio O pai pega fogo O respeitado paredão O rock sem grazinha que invade Cacenhal Onde eles chegam a sempre eu tenho moral O rock sem feio, eu tô birudão O pioneiro em tocar bagulho doido no par Sem play eu tô ligando pros irmãos, tá bagulho doido Sassá Não, é parar pra avançar, a sem play eu é bolador Vem pro rock doido pra fazer o caqueador Hoje eu vou pra fuga, pega a chave sem disqueiro Hoje eu tô endoidando com a equipe sem play O Didi Sassá Moral, ele é muito mau Sassá Moral já foi pra pista, então é o seguinte Vem aqui na via, tu vai andar toda na grife Mas não te ilude com Sassá, não é só carinho No final da noite tu vai Bele Bandido, no final da noite Beleza Bandido, no final da noite tu vai sentar Ah, tô doidão No final da noite tu vai ficar pra bandido No final da noite tu vai sentar pra bandido Ela cheia de tensão, tem pra tretar tudo Ela quer de Deus, essa moral, só porque ele é bandido Vai, pode, gemendo meu fogo no ouvido Vai, pode, gemendo meu fogo no ouvido Sem trato de gata Se não tivesse Chuvou, chove Vai na fé, vai na fé É questão de honra, né? É questão de honra É questão de honra, é questão de honra É questão de honra, é questão de honra Se apaixonou Se apaixonou As colega é bang, bang, a xereca Bang na pepeca É bang, bang, a xereca Bang na pepeca É bang, bang, a xereca Bang na pepeca Faz empurra na tcheca Soca, soca na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Eu vi o Duduzinho passando na quinhentão Banditão 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 Baredão Maury Fortaleza Mauric Maury O pioneiro em tocar bagulho doido no Pará O pioneiro em tocar bagulho doido do Pará Já estou descompenado e estou daquele jeito Estou de rock doido com a equipe de freio Eu já tivei uma do resto e já estou com essa freio O DJ que está tocando é o Sansa o pioneiro O DJ que está tocando é o Sansa o pioneiro Eu já tivei uma do resto e já estou com essa freio O DJ que está tocando é o Sansa o pioneiro Levando vidro ao mesmo som, logo curtir a onda Sexo gostoso no banquinho do carona Sexo gostoso no banquinho do carona Pá na pistainy curtação Marc está cortando de giro Lembra de pegar bolados Sai da frente vai pro canto é o dropa doели 4 2, 4, 4, 2, 4 3, 4, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 4 Paridão Mauri que fortaleza Porque está cortando de giro Lembra de pegar bolados Sai da frente vai pro canto é o dropa doël 4 Não vende flecha, cluto de oitão Varedão Maurique Fortaleza Não vende flecha, cluto de oitão Não vende flecha, cluto de oitão Não vende flecha, cluto de oitão Não vou namorar, vou comer toda amizade Ela quer bizar, se quiser fritar Tu não entrar aí, o seu cd é carina Se eu te puder, não vou com ninguém Nós dois puder, não vou com quem quiser Só pensar temendo, é dentro do alí Bota, tipo no ar, com a tia, é no seu santinha Ela é minha fã, mas eu vou ter até de manhã Venha se beber, sei o que fazer, sou pôr do gel Vamos bater, pôr de batom, pôr de cor Do respeitado paredão Maurique Fortaleza Maurique Fortaleza Paredão Maurique Fortaleza Hoje é vovô aqui no baile 4 horas, tá maluco? É vovô aqui no baile 4 horas, tá maluco? Ela mama o sassá, no meio da rua Ela mama o NH, no meio da rua Ela mama o tuduzinho, no meio da rua Ela mama o mano S, no meio da rua Mas faixa rosa do morrão, sou tudo safada Que caceta, chupa, engole, gosta de cê tá na vara Ela caça essa parão, que dá por tua buducada Na hora do amor, gosta de levar porrada Mas não é o pioneiro em tocar bagulho doido no pará Na orelha tá o balão Na cintura me adora Na minha mão tá o copão No fone escutando Hoje a tua pata na pista Desadão de ponto Cê tá puxa essa moral Com cara de terrorista Cê tá puxa essa moral Com cara de terrorista Cê tá puxa essa moral Com cara de terrorista 800 e a influência De sacada para 800 e a influência É DJ, moleque Terrorista, toca ninja Na pista parando tudo Terrorista, toca ninja Na pista parando tudo Não vou de 257 Que deixa os cana maluco Não vou de 257 O pioneiro O pioneiro em tocar bagulho doido no pará Hoje eu vou vou aqui no baile 4 horas Tá maluco Eu vou vou aqui no baile 4 horas Tá maluco Ela mama o sassá No meio da rua Ela mama o NH No meio da rua Ela mama o Duduzinho No meio da rua Ela mama o Manu O pioneiro Mas faixa onda do morrão Sou tudo safado Aqui, caceta, chupa, igual Igual Sassá, moral Tua vida e curtição Tá atrapando o Maduca É o nome de emoção Já peguei o gudeleimo E o jack de maçã A topa tá formada Eu vou curtir dois de manhã Só tem moleque brabo Por agitação A atrapa do Maduca É o nome de emoção É pra ela que vai Vai, vai O sassá que tá tocando É pra ela que vai É pra ela que vai Vai, vai A atrapa do Maduca É o nome de emoção Já estou desgovernado E tô daquele jeito Tô de rock doido Com a equipe sem freio Tô de rock doido Com a equipe sem freio Tô de rock doido Com a equipe sem freio Já estou desgovernado E tô daquele jeito Tô de rock doido Com a equipe sem freio Entendeu? Já tivei o Maddo Rex E já tô com a sem freio O DJ que tá tocando É o sassá o pioneiro Eu fico Tá tocando Mano, tô doidão O DJ que tá tocando É o sassá o pioneiro Já tivei o Maddo Rex E já tô com a sem freio O DJ que tá tocando é o sessão pioneiro DJ, moleque O pioneiro em tocar Bagulho Doido do Pará Maurique Fortaleza Portão Maurique Fortaleza Júnior Ciborgue Que paz é só vida Nossa Paredão Oito foco Até deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode Esse que pode Balador passa a mão Que é nó de novo Fatura vai melhor É DJ, moleque É DJ, moleque É DJ, moleque Me vê passando de foguete Comentou pra todo mundo Sassá Mural Falou pra todo mundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Esse mano é de vagabundo Só porque não corta giro Na pista não tá barulho O pioneiro tem cara de vagabundo Sassá Mural tem cara de vagabundo Ae delivers Das Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que... Socado com o macacete, vai tomando Socado com o macacete, vai tomando Socado com o macacete, vai tomando É relíquia aqui com nós Mais pão agora Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio Já estou desgovernado E tô ficando ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 Tava eu e o camarada Sentado na esquina Tocando as ideias e mandando aquela O pioneiro O pioneiro em tocar bagulho doido É meia complicada Ele perguntou uma coisa porque eu tava mil grau Eu tava com a tua irmã curtindo o passar Eu vi ela pro rock doido, ela gostou da minha chapada Falou foi pra geral que era minha namorada Eu te dei o papo, não pode se apaixonar Eu sou moleque doido, aprendi por conta Passar o Jeozema que tá tocando O Dieguinho pega a chave O Eduardo no apoio Tá firmeza, tá suave O homem sonha alto Eu que passo a minha vida As lutas na batalha E Deus chega e realiza Esse é o Passat É uma história realizada Nós vamos chegar longe com a conquista mais armada De que o Ronaldo, uma lesia de castanão Para o mundo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveu a moleca do irmão O moleque perdeu pra sapatão Engravidaram a moleca do irmão Eu não engravidei, eu não engravidei Eu só te enganei, eu só te enganei Eu não engravidei, eu não engravidei Eu só te enganei, eu só te enganei Jogar, joga, 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 joga O tromboneira em tocar bagulho doido no Pará Joga, 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 joga Joga o cará para trocar de Castanhal Joga o cará para trocar de Castanhal Joga do cará para trocar de Castanhal Ela gosta de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafó Quer foto estampada lá no balanço geral Queda pros amigo que tem a cara de mal Elas gostam de baile de marginal Que essa Ana Glock Os cachorrão chegam pra poder Os cachorrão chegam pra poder Os cachorrão chegam pra poder Ela chega a pisca com as roupas Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do passado O PIONE Ela vem me dando um sentadão Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca O Sassá, que vim tá currado, eu não morro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Lítica tucada, no morro na costela Aulas e palestras, sabe que você tá apetadinha Ai Cali, ai Caliquinha, ai Cali, ai Caliquinha Aulas e palestras, sabe que você tá apetadinha Ai Cali, ai Caliquinha, ai Caliquinha DJ Hylison Ô nenhum Se for magrinha, eu me amarro no pique Eu posso mal, naquele fim eu posso mal, naquele fim eu posso mal Se for magrinha eu me amarro no pique Eu posso mal, naquele fim eu posso mal, naquele fim eu posso mal É pra ela que vai, vai, vai O Sasa que tá tocando, é pra ela que vai O respeitado paredão A trafa do maduca, é o nome de moção Já peguei o gude lento e o Jack de passar Já estou desgovernado e tu fica ligeiro Já peguei a minha chave e hoje eu tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Ela me mandou embora, me botou na rua Agora todo dia eu torro dinheiro com cá Que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora, me botou na rua Vai tomando, botadão, soltado, toma cacete Mauri que fortaridão Toma cacete, vai tomando, botadão, soltado Toma cacete, vai tomando, botadão, soltado Toma cacete, cabelo disfarçadão Com a glock do pentão Tô de lança de cordão, de voada de cordão Tocou meu fuzil na mão, na espota do patrão Quando vê a tropa do mano, elas ficam com o tesão Então vem da Axéria que o Sasa malvadão Vem da Axéria que o pioneiro é 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 malvadão Paredão Maurique Fortaleza É tudo nosso e nada deles E tem cerveja que eu tô com sede Várias gatinhas já tão chegando E o clima vai esquentando É tudo nosso e nada deles E tem cerveja que eu tô com sede Várias gatinhas já tão chegando E o clima vai esquentando Sai da frente que ele chegou Elas querem viver o momento Cê tá com o mau elemento Sou mulher e bicho seu De se deixar eu tacudir Elas querem viver o momento Cê tá com o mau elemento Paredão Maurique Fortaleza Paredão Maurique É vida rosa que ela quer E não nos deixa pra depois A formação do pioneiro é 442 Vida rosa que ela quer E não nos deixa pra depois A formação do espia é 442 Vida rosa, oi, é Vida rosa, vai Vida rosa, oi, é Vida rosa, vai Vida rosa, vai Ela gosta de Vida rosa Vida rosa, biu, dali Aqui na ponta do Mantiz Eu vou take a dançar Ix, sexy toda a A latim' Nex, menti, menti Sex toda a A latim' Nex, menti Dois que maconha Nunca falta Com aity A plata vai tocar, pega no cabelo dela e bota ela pra mamar O respeitado paredão Paredão É DJ, mulher que bom O pioneiro em tocar bagulho doido no parê O pioneiro em tocar bagulho doido do pará Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais 18 Chega a pé de ladrão que faz o todo Já vai invadir do cabelo Você quer piques, é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais 18 DJ Sá Sá Mourão O DJ Sá Mourão, tá ligado? Da dedada, da dedada, mete a língua, faz ela tremer as pernas Pitbull que é Pitbull Não tem medo de checa O DJ Timaceta O DJ Timaceta Os clientes maceta Da dedada, da dedada, mete a língua, faz ela tremer as pernas Da dedada, mete a língua, faz ela tremer as pernas Pitbull que é Pitbull Mas quando essa é a minha, deixa eu na insegur IMW Não tem medo de checa Gostinho desse jeito cê me deixa louca Gostando a descenda esconda na minha brosa Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Vai confiar, se com o atalho, cê tá metado, cê tá metado, cê tá metado, cê tá metado O pioneiro em tocar bagulho doido no Pará Obrigado 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 Obrigado